E isso é só rapaziada, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo pra vocês, é isso aí galera, Fluminense e Botafogo amistoso preparatório aí para o Brasileirão, beleza? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra fortalecer, beleza? Tamo junto, fica com essa top game aí galera, vamos que vamos Tá o Daronco As duas torcidas agitadas, ai que bonito, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo, vai começar o jogo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Segurou, perdeu a bola Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Ele marca a falta Vai chegar a bola limpa Hudson E vem com perigo O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Simples como sempre Eficiente Marchinho Bom o bote, o combate Deu uma cochilada, perdeu a bola Vem o goleiro Vem o goleiro Hudson Vinha ladrão E ele perdeu a bola Nenê Nenê Olha que jogada, hein? Ele marca a falta E a falta pode levar a perigo Arriscou pro gol Nenê Nenê Tenta a jogada E se você faz duas linhas de quatro Você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente É, o campo tá exigindo mais atenção E um outro jeito de jogar Que não esse, né? O show do intervalo já tá em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Zero a zero o primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações pra você conferir Futebol Maglobo Aqui é emoção Ronda Marchinho Olhou pra área Fez o cruzamento Bola perigosa Pega a mão na bola e joga pra fora Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Viver a música Isso muda o mundo Aí dominando a bola o Wellington Abriu pra receber Manda a bola pra longe Aí dominando a bola o Wellington O Wellington Faz o lançamento pro campo De ataque Houve a falta Bateu pra frente A bola tá em jogo Olha que boa jogada Foi falta Falta dele O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz não Ele não 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 O juiz não O da Pro gol Tirou o calor do jogo E foi na temperatura ideal Chegando Evoluindo Tocando Mandar pro fundo Do gol Batida Muito bem feita Olha como ele pega na bola Mandando com efeito A bola vem girando Bateu pro gol Sabe que agora você pode comprar o Premiere Play direto pela internet Exatamente isso Todos os jogos do Brasileirão ao vivo E você só precisa de um pacote de internet Acesse Assinepremiere.globo.com Iago O torcedor fica tenso pra tentar descobrir o que vai acontecer no jogo Qual time vai ter primeiro um lampejo de criatividade, de ousadia Pra sair desse tipo de toque de bola aí que os dois podem concluir pro gol Pro gol Gol Do Fluminense Chega o empate Agora tudo pro jogo melhorar É um novo jogo que promete ser muito mais quente, Caio Isso falta um pouco de raciocínio, né? Pede pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados Tá tudo igual, vira outro jogo agora, vira outro jogo Iago Só pra deixar claro, isso é falta, né? Não foi marcado É, não entendi, ó A interpretação do árbitro, porque Por favor, né? Vai terminar, agora apita o árbitro E aqui, o jogo está encerrado